Boa noite pais de família do Brasil, protejam seus filhos porque o super-homem vem aí O super-homem vem aí para enfrentar as máscaras do terror imperialista É o artesanato contra a tecnologia Se você não reconheceu, essa voz que você ouviu foi a voz do cineasta brasileiro Glauber Rocha Ele apresentava um quadro no programa Abertura, da extinta TV Tupi, no fim dos anos 70 Eu sou José Aronstein, editor que cuida aqui dos podcasts do Nexo E esse é o Como Começar, o nosso podcast de cultura Funciona assim, a cada edição um jornalista se debruça sobre a obra de algum artista ou movimento do cinema, da música ou da literatura A gente já fez alguns podcasts nessa linha Você pode ouvir todos eles no SoundCloud, no Spotify, no Deezer, onde quiser No programa de hoje, a Juliana Domingos de Lima vai te guiar pela obra do cineasta Que é tido às vezes como hermético, intimidador, difícil para quem nunca viu Mas que no fim é um cara fundamental para entender a história do cinema brasileiro e mundial Vai lá, Ju! Como Começar a Ver Glauber Rocha Falei com professores e pesquisadores de cinema Conhecedores da obra do Glauber Que vão ajudar quem ainda não tem intimidade com ele A se iniciar e a trilhar esse caminho Uma das pessoas que toparam ajudar a desbravar, a pedido nosso, o trabalho do Glauber Foi a professora e pesquisadora Maria Gutierrez Ela é especialista no cinema latino-americano das décadas de 60 e 70 Eu acho que esse mito em torno do Glauber Rocha prejudica sim Uma aproximação mais desprovida de preconceitos aos filmes dele Muita gente me diz, por exemplo Ah, é esse então o maior cineasta brasileiro? Quer dizer, a pessoa vai assistir aos filmes já com uma expectativa A um peso muito grande O que indica também que a obra do Glauber já adquiriu um estatuto de clássico na cultura brasileira E certamente não é uma obra fácil Mas uma obra difícil que exige um espectador pensante, um espectador ativo Mas afinal, o que é esse cinema tido como difícil, como cabeçudo? Preocupado com questões sociais e políticas Esteticamente disruptivo Na contramão da produção industrial de Hollywood E alinhado aos cinemas novos que vinham surgindo em vários países O cinema do Glauber mudou o cinema brasileiro Você ouve agora o professor e pesquisador Ismael Xavier Aprofundar essas ideias sobre a linguagem do Glauber Do ponto de vista da linguagem cinematográfica A principal inovação foi a proposta do que o Glauber denominou Ele denominou num texto que ele leu na Itália, no festival de Pésaro, em 1965 E era a proposta da chamada Estética da Fome A Fome estava aqui vinculada a uma qualificação da estética Ou seja, a invenção de uma linguagem adequada à escassez de recursos É uma estética que ele chamou também da violência no sentido de que ela rompe de forma bem nítida Com a tradição do cinema clássico e sua linguagem As regras de montagem, regras de composição dos planos, regras de encenação Tudo isso para inventar um cinema possível dentro de condições, digamos, mais precárias de produção Ele sempre se pautou por esse uso da câmera na mão Pelo uso de câmeras mais leves Pelo uso de uma forma de encenação adequada a esta liberdade trazida pela câmera na mão Em que o fotógrafo pode se movimentar Sem que seja necessária a mobilização de equipamentos Que são mais complicados para se operar E isso leva a uma diferente noção da montagem também Que passa a incluir muito mais a ideia de descontinuidade Uma forma mais agressiva de compor a cena Uma forma completamente distinta de dirigir os atores Dando maior espaço para improviso Dando maior espaço para relações tensas entre câmera e ator E construindo toda uma dramaturgia que não é apenas em função daquilo que vem do trabalho do ator Mas também daquilo que vem do trabalho da câmera E depois, no momento da montagem, daquilo que se compõe Na junção dos planos que são escolhidos para fazer parte do filme Porque eu não faço um cinema convencional Quer dizer, o meu tipo de filme é uma coisa que sai de um outro espaço E não obedece muito as leis da dramaturgia convencional Para entender o Glauber, para começar a se introduzir na obra do Glauber Rocha O melhor filme, o mais paradigmático do pensamento político, da estética do Glauber É, a meu ver, Terra em Transe Um filme que foi feito em 1967 e que continua absolutamente atual Essa é a voz da Ivana Bentes Pesquisadora e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro Ela é quem topou dar quatro indicações de um percurso para se começar a assistir os filmes do Glauber Vamos ouvir o que ela destaca sobre o Terra em Transe, de 1967 O Terra em Transe, ele fala do transe, da crise na América Latina O transe político, a crise de consciência Toda a ideia de instabilidade que atravessa o continente A partir de uma história fictícia, um país fictício em Eldorado Ele traz, ele apresenta uma série de personagens do imaginário político latino-americano Um líder populista, um líder fascista Um poeta dividido entre a poesia e a política, um intelectual E basicamente também um filme que ele ecoava, refletia em 1967 Toda a crise do campo da esquerda Naquele momento depois do golpe militar de 1964 Então todo o clima de incertezas O clima de distopia Pare a sua loucura, Paulo A minha loucura e a minha consciência A minha consciência está aqui no momento da verdade Na hora da decisão, na luta Mesmo na certeza da morte Não precisamos de heróis Precisamos resistir, resistir Eu preciso cantar Eu preciso cantar Aí ele faz isso não só a partir do conteúdo, da história que é contada Mas a partir de uma estética própria Ele cria a experiência do transe e da instabilidade É como se o Glauber pegasse você pelos ombros e te sacudisse A câmera persegue os personagens A gente tem uma estética de dramaturgia Que mistura teatro, ópera, carnaval Então ele usa esses elementos de contraste Estética do documentário Para produzir essa experiência Efetivamente de um transe político E de um transe existencial Que atravessa, constitui o nosso imaginário Então eu acho que para entender Para começar Para descobrir Glauber Eu acho que nada melhor do que esse soco visual Que é o terra em transe E que é um filme assustadoramente atual Esse transe das consciências E da instabilidade Não só no continente Como no Brasil Melhores dias para os pobres E vida nova para todos, minha velha Pois é E assim que vai ser Pois é Salve Fala, minha velha Pode falar, não tenha medo, não Esse é um trechinho de uma sequência do Terra em Transe Que chama Encontro de um Líder com o Povo É um comício de um político populista Foi filmado no terraço do Parque Lage, no Rio de Janeiro Eu perguntei para Ivana Bentes qual cena marcante de um dos filmes Ela diria que faz um tipo de síntese do cinema do Glauber E ela me apontou essa Ela diz que o Glauber transforma esse comício num carnaval No transe da política brasileira Um transe carnavalesco Se misturam figuras da igreja Do Estado Gente do Povo E agentes repressores No início da cena A câmera está atrás do povo que está presente no comício Eles aplaudem E o candidato está no centro De terno branco E braços erguidos Fala meu filho Em nome desse pessoal Eu queria pedir ao senhor uma atenção A água e para nossas terras melhorar Agora Se o senhor quiser também O senhor podia Pode mais Pode ficar tranquilo meu filho Eu vou acabar com esses abusos Vai tomando nota Marinho Ele está tomando uma atitude Viu? Vai tomando nota Não é imensão Não é imensão A câmera avança um pouco na direção do político E um corte leva a um plano novo Frontal Em que ele caminha do lado de uma mulher negra Que faz pedidos a ele Eles são seguidos pelo povo do comício Muitas das pessoas que estão lá são negras Ele abraça Cumprimenta E escuta os pedidos com um toco de charuto entre os dentes Um ar paternalista A câmera fecha o quadro um pouco mais no rosto do político A expressão dele fica séria O olhar se perde Mas logo ele ergue novamente os braços E retoma a performance de homem do povo Um plano detalhe da mão dele no alto Segurando o charuto Um corte Ele sobe uma ladeira com uma criança negra no colo E as pessoas estão atrás Um padre caminha do lado dele O político discursa com o dedo em riste Outro corte De cima A câmera capta a enormidade de gente que tem no comício Presente ao longo de toda a sequência A trilha é uma marcha de fanfarra Com um instrumento de metal Numa melodia debochada e bufônica Ela é uma cena Bastante representativa Dessa experiência Dessa proposta do Glaube Não de retratar Ou documentar Mas construir Expressar Um imaginário Político e afetivo brasileiro O Brasil é uma nação Como ele dizia Uma nação sentimental Uma nação Sem gravata Que tinha que construir As suas próprias Formas de linguagem Formas de estética E formas políticas Então é uma cena Eu acho que extraordinária Da potência do cinema Expressar Um país E o pânico E a celebração Diante desse país Que é o Brasil Glauber Era Glauber Pedro de Andrade Rocha E nasceu em Vitória da Conquista Na Bahia Em 1939 Ele morreu no Rio de Janeiro Em 81 Morreu jovem Com 42 anos Os amigos contam Que ele dizia Há muito tempo Que ia morrer aos 42 Isso porque ele falava Que ele era a reencarnação Do poeta baiano Castro Alves Morto aos 24 anos 42 ao contrário Em Glauber O místico tinha Tanto lugar Quanto político Ele passou a infância Em Vitória da Conquista E no ensino médio Em Salvador É que ele começou A ter contato com o cinema Ele frequentou O Clube de Cinema da Bahia Que era dirigido Pelo crítico Walter da Silveira Onde o Glauber Assistia aos clássicos Do cinema mundial E aos filmes Do neorrealismo italiano Em 58 Ele entrou na Faculdade De Direito da Bahia E passou a frequentar A escola de teatro Da Universidade Em 1959 Ele lançou O curto experimental Pátio Com a atriz leninês E filmou Cruz na Praça Que ficou inacabado Em 61 Ele iniciou As gravações De Barra Vento Seu primeiro longa Exibido no Brasil Só em 67 Com o livro Revisão Crítica Do Cinema Brasileiro De 1963 E o filme Deus e o Diabo Na Terra do Sol De 64 Glauber se consolidou Como a grande liderança Do cinema novo Com apenas 25 anos de idade Ele realizou 15 filmes Escreveu ensaios Romances E peças de teatro Dediquei 20 anos Da minha vida Ao cinema brasileiro Sou um dos principais Artífices Da Embra Filme Realizei alguns filmes Brasileiros De repercussão internacional Ele encontra no Brasil Marginalizado E sem ver Nenhuma perspectiva De saída Para o cinema Vou contar uma história Na verdade A imaginação Abra bem os seus olhos Pra enxergar com atenção É coisa de Deus e diabo Lá nos confins Do sertão Um segundo filme Que é extraordinário também Que é o Deus e o Diabo Na Terra do Sol De 1964 E é um filme Em que o Glauber Revela De certa maneira Para o Brasil Junto com o Nelson Pereira Dos Santos Inventa Esse território Que é o sertão Brasileiro Então ele extrai Desse território Que é um território Que foi já Descrito Explorado Pela literatura Ele traz Essa Essa iconografia Do sertão brasileiro Num filme também Atravessado Por uma série De mitologias A gente já pode Perceber isso A partir do nome Deus e o Diabo Na Terra do Sol Esse confronto Entre o bem E o mal E ele faz isso A partir dos personagens Do sertão brasileiro Beatos Cangaceiros Vaqueiros E mais Ele extrai Dessas figuras Do sertão brasileiro O seu caráter De novo Transformador Então ele transforma Um vaqueiro Do nordeste brasileiro Em uma figura De 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 transformação Em um personagem Capaz De mudar Os destinos Da sua vida Eu estava mesmo Precisando De um cabra Corajoso De um cabra Assim da minha Qualidade Estou gostando De tua cara De macho Como é teu nome? Manuel 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 é nome De vaqueiro Eu te batizo De outro jeito Chama agora Satanás Satanás Então Deus e o Diabo Na Terra do Sol Também misturou Linguagens Muito distintas Dramaturgias Próximas Do teatro A ópera É um filme É um filme É um filme Operístico Filmado No sertão Brasileiro Então é um filme Extraordinário Em que Glauber nos joga Nesse Brasil Profundo E revela Essa mitologia Sertaneja Como capaz De produzir Um impacto Também Dá a essa mitologia Sertaneja Um caráter Político E Deus e o Diabo Na Terra do Sol É um filme Que trabalha Com esses elementos Da cultura Nordestina O Cordel O Repente E ele transforma Esses elementos Em algo Absolutamente Modumental Mostrando que O Brasil Tem Uma mitologia Tem personagens Capazes De Configurar De encenar Nas histórias Épicas E transformadoras Então Deus e o Diabo Na Terra do Sol Enfim É uma segunda Mais uma obra-prima De Glauber Essa foi mais uma vez A Ivana Bentes O Glauber Tinha um projeto Para o cinema brasileiro Que era diferente Do modelo comercial Que a gente vinha Tentando importar Como Ismael Xavier Fala a seguir Resumidamente O projeto do Glauber Foi construir Um cinema de autor Dentro dos princípios Dos cinemas novos A partir dos anos 50, 60 Em que se definiu Propostas De ganhar maior autonomia Na invenção De linguagem Maior autonomia Nos meios De produção Para construir Um cinema mais capacitado A fazer uma reflexão E colocar em debate Aquela atualidade Mundial Em diferentes países E particularmente No caso brasileiro O projeto do Glauber Foi o de viabilizar Um cinema brasileiro Fora dos padrões industriais Que sempre tinham sido Um sonho Que dificilmente Poderia se realizar Tal como aconteceu Com o caso Da companhia cinematográfica Veracruz Dado em 49 Aqui em São Paulo E que foi Um projeto De grande ambição De construção De estúdios E de se pautar Pelo modelo Hollywoodiano Na visão do Ismael O cinema do Glauber Não ficou datado Ele ainda é atual Tanto nas inovações Que ele introduziu Quanto nas contribuições Para o debate político De hoje O Ismael Lembra que em 2017 Quando Terra em Transe Fez 50 anos A exibição do filme Serviu de ponto de partida Para muitos debates As figuras De liderança política Foram trabalhadas De modo a que Ao exibir o filme 50 anos depois Ainda se vê A atualidade Da forma como ele Encena o processo político E sugere Uma análise A partir Do comportamento Dos protagonistas Do processo De vencedores E de perdedores Trazendo Enfim Uma ideia Muito clara De que na arte A reflexão Sobre a política Tem que passar Por uma reflexão Igualmente rigorosa Do campo simbólico E da estética Aí Você já assistiu Esses dois filmes Bem conhecidos Do Glauber Que foram indicados Até agora O Terra em Transe E O Deus e o Diabo Na Terra do Sol Você conhece A biografia dele Já consegue se enturmar Na rodinha do cinema brasileiro O que vê a seguir? O terceiro filme Que eu destacaria É o primeiro filme Do Glauber Que se chama Barra Vento Foi feito em 1962 Foi filmado na Bahia Que é um filme Muito interessante Porque ele fala Do misticismo brasileiro O misticismo baiano Todo filmado Por uma aldeia De pescadores E ele mostra Esse embate Entre a razão E a mística E é um filme lindo Praticamente Com uma fotografia Suntuosa É um filme Em preto e branco E tem uma frase Do Glauber Que eu gosto Muito de citar Ele diz Porque nós precisamos Também dos santos E orixás Para fazer A nossa revolução Ou seja Ele valoriza muito Esse caráter Místico Do povo brasileiro Não como algo Alienado Ou alienante Mas como uma potência De comunidade Para terminar Eu acho que eu citaria Um filme Que é um filme Muito radical Experimental Do Glauber Rocha Que ficou proibido Aliás Ficou não É proibido De ser exibido No Brasil Que se chama De Glauber É um filme Sobre o Di Cavalcante Um filme Que ele filmou Feito Realizado em 77 Foi filmado De maneira Improvisada Quando o grande Pintor Di Cavalcante Morreu Glauber soube Da morte Do Di Cavalcante E foi Pro enterro dele Pegou uma câmera Chamou Alguns Atores E colocou Esses atores Dentro do velório Ele invadiu E tomou conta Do velório Do Di Cavalcante E fez Um manifesto Contra a morte Esse confronto Carnavalesco Com a morte Que Glauber faz Nesse filme Então é um filme Também extraordinário Eu acho que ele pode ser visto No Youtube Como vários dos filmes Do Glauber E é um filme Que eu gosto muito Pra fechar Eu questionei O Matheus Araújo Que é professor E pesquisador Da Escola de Comunicações E Artes da USP Sobre o peso Que a obra do Glauber Teve e tem Pro bem e pro mal No cinema nacional Pra outros cineastas brasileiros Ele comentou também Se essa obra Tá viva ainda hoje A obra do Glauber Foi talvez A que estabeleceu Um padrão de exigência Mais alto Na conjugação Entre experimentação Estética radical Esforço de pensar Os impasses Da experiência social brasileira E de intervir também No debate político Do seu tempo Então nessa conjugação Eu acho que Nenhuma outra obra De cinema no Brasil Foi tão longe Quanto a do Glauber Isso impõe Um padrão de exigência Muito alto Ao qual os outros cineastas Têm que Com o qual eles têm que lidar E explica também O impacto enorme Que os seus filmes Causaram Junto aos colegas De geração Aos cineastas mais jovens E mesmo a outros artistas Artistas de outras áreas Como Caetano Veloso Que não cansou de dizer A influência que ele sofreu Dos filmes do Glauber Sobretudo do Terra em Transe Mas não só Ou de alguém como Zé Celso Que dedicou A montagem do Rei da Vela Em 67 Ao Glauber A gente também pode ver Essa formulação De um outro ponto de vista É verdade que também Pela sua imponência Pode ter sido vista Como um fardo Algo opressivo Então não é raro Encontrar cineastas Cujo trabalho Se distanciava Daquele horizonte Do Glauber De experimentação radical E de compromisso Político forte também Não é raro ver cineastas assim Mais ligados A um cinema de mercado Mais preocupados A sua comunicação imediata Com o público Manifestando um desconforto Um mal estar Em relação a essa sombra Insidiosa Do Glauber Que paira Sobre o cinema brasileiro Esse foi o Como Começar Eu sou a Juliana Domingos E dessa vez A gente conversou Sobre o Glauber Rocha Com a colaboração Dos pesquisadores Maria Gutierrez Matheus Araújo Ivana Bentes Ismael Xavier E com a produção Do Ricardo Monteiro Valeu pela companhia Bons filmes E a gente se encontra Em breve Música 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 Legenda Adriana Zanotto